Salmo 61 Tema Oração por confiança e segurança Autor Davi Ouve o meu clamor a Deus, atenta para a minha oração Desde os confins da terra eu clamo a ti Com o coração abatido põe-me a salvo Na rocha mais alta do que eu Pois tu tens sido o meu refúgio Uma torre forte contra o inimigo Para sempre anseio habitar na tua tenda E refugiar-me no abrigo das tuas asas Pois ouviste os meus votos, ó Deus Deste-me a herança que concedes Os que temem o teu nome Prolonga os dias do rei Por muitas gerações Os seus anos de vida Para sempre esteja ele em seu trono Diante de Deus Envia o teu amor e a tua fidelidade para protegê-lo Então sempre cantarei louvores ao teu nome Cumprindo os meus votos cada dia Meu irmão, minha irmã, assim como desfrutamos de dias felizes Também enfrentamos dias tristes Isso é natural Dada a nossa condição como pecadores E o mundo caído em que vivemos E isso fica bem evidente nos salmos de Davi No palácio como um rei Ou nas cavernas como um fugitivo Seu coração ansiava por Deus Sua constante dependência do Senhor e confiança em suas promessas Lhe apontava a distância inalcançável entre criatura e criador Somente pela graça de Deus Mediante a fé Nossa vida pode ser colocada Na santa altitude Enquanto fugia de Saul Sua vida estava em perigo Mas foi no conforto do palácio Que quase pereceu Embriagado pelas baixas paixões Cometeu atrocidades E carregou em seu coração O terrível fardo da morte De seu fiel valente Davi aprendeu da forma mais triste Que nada em sua vida era digno de honra Que o fato de ter sido escolhido por Deus Não lhe conferia mérito algum E sim uma maior responsabilidade Que sua posição real Não era nada se não fosse levado Para o mais alto lugar Para a rocha Conforme o versículo 2 Os dias tempestuosos nos ajudam a lembrar Que dependemos daquele que acalma as tempestades Que por maiores que sejam as nossas responsabilidades E por melhor que avaliemos o nosso desempenho em cumpri-las Absolutamente nada do que fazemos É computado nos arquivos do céu como degraus para a salvação Cristo é a escada Que nos conduz ao santo lugar Uma verdade que ele mesmo declarou em João 1,5 Em verdade, em verdade vos digo Que vereis o céu aberto E os anjos de Deus subindo e descendo Sobre o filho do homem Apesar dos momentos de quebra e de fraqueza Davi escolheu olhar para o passado com as lentes da misericórdia E olhar para o futuro com as lentes da fé Ainda que o nosso coração esteja abatido O Senhor nos convida a entregá-lo em suas mãos E permitir que ele o transforme na firme morada do Espírito Santo É tempo de confissão e de arrependimento É tempo de olhar para Cristo e dele aprender É tempo de, pela graça de Deus Sermos homens e mulheres prudentes Em Mateus capítulo 7 versículos 24 e 25 diz Todo aquele pois que ouve estas minhas palavras E as pratica será Comparado a um homem prudente Que edificou a sua casa sobre a rocha E caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos E deram com ímpeto contra aquela casa Que não caiu Porque fora edificada sobre a rocha E a rocha é Cristo 1 Coríntios 10, 4 O salmista sempre nos arrebata Com nossas situações diárias e lutas que enfrentamos E no Salmo 61 Vemos o clamor e a oração a Deus Para que ele permaneça Sempre ao lado do Senhor Um louvor de exaltação E uma afirmação De que o Senhor é benigno E sua fidelidade É para sempre No versículo de 1 a 4 Em outra versão Que fala Pois tu és meu refúgio Diz assim Ouve ó Deus O meu clamor Atende a minha oração Desde a extremidade da terra Clamo a ti Estando abatido o meu coração Leva-me para a rocha Que é mais alta do que eu Pois tu és o meu refúgio Uma torre forte contra o inimigo Deixa-me habitar no teu tabernáculo para sempre Dá que me abrigue no esconderijo das tuas asas Uma exaltação e uma prece a Deus Que é nosso refúgio e nosso maior sentido De todo louvor e aclamação Sabendo do Senhorio de Deus e de sua benignidade O salmista apela para que permaneça sempre na presença do Senhor Assim, meu irmão e minha irmã Devemos ser e confiar em Deus Sabendo que Ele é o nosso maior refúgio e sustento Dos versículos de 5 a 8 Também outra versão Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente Diz assim Pois tu a Deus ouviste os meus votos Deste-me a herança dos que temem o teu nome Prolongarás os dias do rei E os seus anos serão como muitas gerações Ele permanecerá no trono diante de Deus para sempre Faze que a benignidade e a fidelidade o preservem Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente Para pagar os meus votos de dia em dia Um comprometimento com Deus E uma afirmação de que Ele é fiel E de que nossa segurança deve ser sempre em sua presença em nossa vida Ele permanece para sempre, meu irmão e minha irmã E no Salmo 61 o salmista Davi derrama seu coração diante de Deus A oração dele é para que o Senhor o livre De situações adversas e maiores do que Ele Contudo apesar de reconhecer Que as circunstâncias são maiores do que Ele Sua fé lhe mostra que elas não são maiores do que Deus Por isso Ele diz Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu Meu irmão e minha irmã A montanha mais alta do mundo é o Everest Ele possui 8.848 metros em relação ao nível do mar Do seu topo é possível ver as coisas acima de qualquer um É uma visão privilegiada Além disso, chegar lá não é simples A viagem é longa e os perigos são diversos Frio, ar rarefeito, dificuldade de locomoção São apenas alguns deles Mas chegar lá é fantástico embora não seja seguro Deus, Ele é a rocha mais alta do que qualquer um de nós Podemos chegar nele através da oração e da sua palavra Ao contrário do Everest Quanto mais avançamos Mais os perigos ficam para trás E quando chegamos no topo Estamos ainda mais seguros Portanto faça como Davi Busque sempre chegar mais perto dele Caminhe em direção a ele E viva uma vida Que jamais ousou sonhar Em viver Hoje, meu irmão e minha irmã Vivemos na nova aliança Temos tudo à nossa disposição Temos paz, provisão Temos graça suficiente para suportar as tribulações Temos o Espírito Santo Temos misericórdia Precisamos, meu irmão e minha irmã Nos apropriar disso Tomar posse Assim, nunca sentiremos Sós e abandonados Deus habita em nós através do Espírito Santo E tudo já está consumado Através da obra Consumada Da cruz Te amo Em Cristo Jesus Juntos somos fortes Compartilhe esta mensagem Para que mais pessoas Sejam edificadas Inscreva-se no canal E acione o sininho Para ser notificado De novos vídeos Te amo Em Cristo Jesus E acione o sininho E acione o sininho